O Superior Tribunal de Justiça afastou a necessidade de confirmação de pedido de cooperação jurídica internacional feito pelo Departamento de Justiça Norte-Americana ao Brasil. O órgão investiga crimes em contratos mantidos pela FIFA. O pedido de assistência foi encaminhado pela Promotoria Federal de Nova York, nos Estados Unidos, à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O Departamento americano investiga possíveis fraudes em contratos fechados pela Federação Internacional de Futebol. O pedido de cooperação inclui a quebra de sigilo bancário da FIFA e o bloqueio de dinheiro em contas da instituição no Brasil. O caso foi analisado pela Corte Especial do STJ. A presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, relatora do processo, lembrou que a solicitação está embasada no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, firmado entre os dois países. A ministra explicou ainda que o auxílio direto solicitado pela autoridade estrangeira não possui natureza jurídica de carta rogatória e, portanto, independe da confirmação do STJ. Por unanimidade, os ministros da Corte Especial determinaram o prosseguimento do pedido de cooperação. Agora, a Justiça Federal do Rio de Janeiro vai determinar a autorização ou não das medidas penais solicitadas pela Justiça Norte-Americana. A Justiça Federal do Rio de Janeiro vai determinar a autorização ou não das medidas penais solicitadas pela Justiça Norte-Americana.